E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, eu quero fazer um vídeo que eu já fiz da geração passada aqui no canal Então eu quero fazer da geração atual do Play 5, do Xbox Series, falando sobre os games mais pesados até agora Só que pesados realmente de tamanho de download, cara, isso mesmo, de quantos gigas que esses jogos ocupam em seus respectivos consoles Pois no final da geração aí do Play 4 e do One, né, inclusive até agora, até esse momento A gente já tava ficando bem assustado com jogos que tinham mais de 100GB E agora, meu filho, os jogos aqui da nova geração, as versões de nova geração de alguns jogos Estão com muito mais do que 100GB pra baixar e poder jogar Sejam eles em sua forma de download inicial mesmo ou com suas expansões e atualizações e patches que vão saindo ao longo do tempo Vamos falar de cada um deles então? Eu vi uma matéria no site do Game Rant mostrando quais são os jogos mais pesados aí do momento E decidi fazer esse vídeo pegando os mais pesados que tem no site e também alguns aqui de experiência própria, tá certo? Se quiser ver matéria completa com bem mais que 5 ou 6 jogos aqui, como vai ter nessa lista Ah, vai lá no Game Rant, tem link na descrição, fechou? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo Começando com o game que me deu a ideia pra fazer esse vídeo aqui Que foi o game mais recente que eu zerei aí, trouxe review aqui no canal Que é o Star Wars Jedi Survivor Que é um game apenas de nova geração, né? Sai só pra Playstation 5, Xbox Series e PC E que, cara, eu já assustei com a notícia Quando a notícia saiu e depois assustei quando eu tive que baixar o jogo Porque o game pesa nada mais, nada menos do que 150GB, cara Isso mesmo, mano E provavelmente tá mais pesado agora Porque eu baixei o jogo antes dele lançar, né? Então antes do game lançar sem patches nem nada, né? Ele já tava com 150GB redondinho Imagina agora que o game já teve algumas atualizações de alguns GB e tal Deve estar em torno dos seus 160GB pra cima E sim, dá pra entender o porquê que esse jogo pesa tanto Afinal, é um jogo apenas de nova geração E também com um mundo bem vasto pra se explorar Gráficos absurdos, ray tracing que nem sequer dá pra ser desligado E agora vai ficar cada vez maior Porque o jogo saiu com uma performance bem zoada Então ele vai sofrer muitas correções E a cada correção o jogo vai ficando maior, né mesmo? Então Star Wars Jedi Survivor já é um dos games mais pesados de nova geração que temos até hoje, cara E acho que daqui em diante vai ficar maior ainda Quando começar a sair uns games realmente de mundo aberto Pra avaliar, com gráfico absurdo Pra nova geração apenas Vai ser de 150 pra cima, viu? Um game que não é de nova geração Mas que a versão de Play 4 e 1 poderia ser deletada Que não faria falta de tão ruim que são É o Cyberpunk 2077 E na nova geração, no Play 5 e Series X Considerando que ele é um jogo bem pesado Com muitos recursos gráficos Inclusive ray tracing também E que sofreu várias atualizações Cyberpunk consegue até passar o Star Wars Jedi Survivor E ele pesa seus quase 160 GB No seu SSD do Playstation 5 ou do Xbox Series A gente sabe que Cyberpunk é um jogo bem ambicioso Que tem gráficos bonitos pra caramba Uma cidade enorme, cheíssima de NPCs Então obviamente que ele seria extremamente pesado Ainda mais, assim como eu comentei do Star Wars, né? Que aumentou de tamanho por causa das atualizações e correções Cyberpunk veio sofrendo muitas também assim ao longo desse tempo aí, né? Então, claro que ele ia também aumentar cada vez mais de tamanho Vamos ver se ele vai permanecer nos 160 GB Ou se vai chegar a alcançar 200 em algum momento E olha só, nós temos um jogo aqui Que nem sequer é um jogo de nova geração Que saiu faz tempo já Mas que consegue ser extremamente pesado Pela quantidade de conteúdo e atualizações que esse jogo tem, cara Já que ele é um game com serviço Ele é um MMO, né, cara? Então nós temos aí muitos e muitos anos de serviço sendo aplicado Que é o caso do The Elder Scrolls Online Que lançou lá em 2014 Ou seja, fazem quase 10 anos que o game lançou Mas ele consegue ser um dos games mais pesados do Play 5 e do Xbox Series Pesando seus quase 170 GB, cara Isso porque o jogo tem anos e anos de conteúdo aí, né? De atualizações, de correções E é claro, de expansões que deixam ele desse tamanho absurdo E fora que ele também não foi propriamente adaptado para uma geração Então já houve notícias aí de que ele vai sim ter esse tamanho reduzido com o passar do tempo Mas por enquanto consegue ser um dos games mais pesados aí Com quase 170 GB de atualização Vamos ver se vão realmente reduzir isso E o quanto que vão, né? Tem muito que tirar aí E um querido amigo nosso aqui Também jogo como serviço Que todo mundo ama e apaixonado Só que não É Marvel's Avengers Que é um jogo que sim Teve uma versão de nova geração Que deixa ele mais bonito, né? Uma atualização next gen Que deixa ele com gráficos bonitões 4K e tudo mais 60 frames E além de deixar ele mais bonito É um jogo que também teve muitas atualizações Correções E conteúdo extra, né? Conteúdo extra Esse que foi adicionado até gratuitamente Por exemplo O modo campanha do Pantera Negra, tá ligado? Que dá para jogar com o personagem E jogar uma campanha própria dele Entre outros personagens e adições Com isso Com tanto conteúdo Ainda mais com a versão melhorada É 4K da vida Marvel's Avengers Chega a passar dos 190 GB De armazenamento Quando você quer jogar ele no Play 5 Ou no Xbox Series, meu querido Isso aí Quase 200 GB de espaço Para você jogar Um dos piores games de super-heróis de todos Mas, né? Para tem quem goste Tem quem curta Ele tem seu lado bom até Sua campanha e tudo mais Dá para brincar Os gráficos são bonitos Não sei se ele ainda está Mas ele estava no Game Pass E até na Playstation Plus Me corrijam aí Se esse vídeo envelhecer mal E ele não tiver mais Só que, ainda assim Você pode não pagar por ele Porque já está na assinatura Mas vai pagar com o preço Do seu SSD aí Porque vai ser quase 200 GB nele, cara Então, paciência E um game muito bonito De Playstation 5 Que é pesado Aparentemente Por seus gráficos Por seus gráficos mesmo Pela sua fidelidade gráfica Dos seus veículos Textura Iluminação Tudo rodando em 4K E tudo mais E também pelo conteúdo adicionado Ao longo do tempo Nós temos Gran Turismo 7 Pegando aí quase 197 GB Do Playstation 5, cara São quase 200 GB aí De carros bonitos E gráficos realistas Na sua tela Não é tão surpreendente assim Porque do lado verde da força O Forza Horizon 5 Ele também pesa Seus cento e poucos GB Eu vejo que sempre está maior Cada vez ele está ocupando Mais espaço no Xbox Só que não chega a bater Quase 200 GB Como é o caso do Gran Turismo Tá ligado? Gran Turismo 7 Realmente se superou Batendo seus quase 200 GB No Playstation 5 Cara, é insano, mano Eu nem Eu já desinstalei ele Vocês sabem que eu não jogo tanto Assim, jogo de corrida Dou uma brincada E é muito espaço Do SSD do Playstation 5 Para usar 200 GB Para um jogo Que eu vou jogar pouco, né Já desinstalei E botei outras coisas no lugar Como por exemplo Star Wars Jedi Survival Já pegou tudo de novo Mas enfim Gran Turismo 7 Quase 200 GB No seu play E para encerrar Com chave de ouro Com chave de giga Quase chegando nos Tera Daqui a pouco Nós temos Não o Call of Duty Mais recente Olha que coisa E sim O Call of Duty Black Ops Cold War Cara Que foi o primeiro Code a chegar Ao Playstation 5 E que hoje em dia, né Se juntar tudo Que ele já atualizou Adicionou e tudo mais Hoje em dia O fio da mãe Tá batendo Seus 312 GB Na nova geração Sim Ele é mais pesado Que o Modern Warfare 2 Por exemplo Cara Isso por tanto conteúdo Que ele tem Tem modo zombies Também Tudo mais Ficando com esse tamanho Descomunal Para um jogo Como o Call of Duty E é engraçado Que todo o COD Sempre é extremamente pesado O COD Modern Warfare 2 Também tem seus 150 GB Brincando Mas pelo amor de Deus O Black Ops Cold War Tá com 312 GB No total É simplesmente Insanidade Tá ligado O cara tem que gostar Muito de COD E não de qualquer COD Desse específico Que nem o COD do momento Que a galera que joga COD Assim como a galera do FIFA Vai para o próximo COD E esquece o anterior Só se o cara realmente Pira demais no COD Só joga ele Para deixar 300 GB Instalado no console E você aí Tem Black Ops Cold War No seu console Com seus 300 GB Matando aí Comente Enfim meus queridos Então esses são alguns jogos Aqui extremamente Os mais pesados Do Playstation 5 Até agora Do Playstation 5 Xbox Series Botei o título Playstation 5 Para ficar mais curtinho Mas de ambos os consoles De nova geração De tão pesado Que eles são Você acha que eles são As exceções Ou que as coisas Vão ficar cada vez Mais pesadas Mesmo não tem como evitar E você tem algum Desses instalados Nos seus consoles Comenta aí Já aproveita E se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês Numa próxima Muito obrigado De um abraço Aqui Vai ser muito de sempre Cidão do game Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri